Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende R$ 90.000 no Sofisa. Sim, iremos mencionar nesse vídeo quanto rende R$ 90.000 no Sofisa por ano, quanto rende R$ 90.000 no Sofisa por mês, quanto rende R$ 90.000 no Sofisa sobre a inflação. Nesse vídeo então eu vou apresentar os três cálculos simples, rápidos e práticos mencionados para você passo a passo. E de quanto rende então R$ 90.000 no Sofisa? Quem sugeriu esse vídeo foi a Nathana. Caso você também queira fazer uma sugestão de vídeo, igual a Nathana fez, vem aqui nos comentários e fala Lucas, quero que faça um vídeo sobre tal tema, que dessa forma eu vou ler, vou anotar, vou gravar o vídeo e trago o vídeo em breve aqui para vocês. Certo? Peço para você uma agenda de troca. Quer vir aqui embaixo? Curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para você ser notificado quando estiver saindo vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Qualquer dúvida que você vier a ter durante esse vídeo, durante você for vendo esse vídeo, escreva suas dúvidas nos comentários. Vou estar lendo e respondendo todos vocês. Beleza? Então, bora até o computador. Onde vamos falar sobre quanto rende R$ 90 mil no Sofisa. Como mencionado, quem sugeriu o vídeo então foi a Nathana. Caso você queira sugerir um vídeo também, vem aí nos comentários e escreva. Lucas, quero que faça um vídeo sobre tal tema. Eu vou ler, vou anotar, vou gravar o vídeo e trago em breve para vocês. Então, nós vamos falar sobre quanto rende R$ 90 mil no Sofisa. Onde o Sofisa, nesse momento, o CDB Sofisa Direto, é ofertado a 110% CDI com liquidez diária. Esse 110, eu tenho que dividir por 100, que vai dar o valor de 1,1. E multiplicar pelo valor do CDI atual de 13,65. A qual dá o valor de 15,01 de rentabilidade ao ano no Sofisa, nesse momento. Como nós vamos simular investimento para um ano, 365 dias, nós temos que o valor do CDI durante esse período de tempo de um ano poderá, sim, sofrer oscilações, tanto para mais como para menos durante esse período de tempo. Então, vamos ver agora quanto rende R$ 90 mil no Sofisa por ano. Temos aqui a calculadora, bora lá. R$ 90 mil está aqui, mais 15,01%. Dando o valor de R$ 103.509. Menos o valor inicial do nosso investimento, que foi R$ 90 mil. Então, vai dar um resultado aqui de R$ 13.509. Se não me engano, é esse o valor. Vamos lá, menos R$ 90. Exato. Então, esses R$ 13.509, Lucas, já é o meu lucro? E a resposta é não. Por quê? Porque o Sofisa, assim como vários outros tipos de investimentos, não são isentos de imposto de renda. Por não serem isentos de imposto de renda, sim, nós teremos que descontar uma alíquota de imposto. Essa alíquota de imposto a ser descontado, ela depende muito de quanto tempo seu dinheiro ficou investido. Quanto mais tempo seu dinheiro ficar investido, menor será a alíquota de imposto a ser descontado no vencimento ou no resgate do seu dinheiro. E lembrando que essa alíquota de imposto a ser descontado é sempre sobre a rentabilidade, ou seja, sobre R$ 13.509, no nosso caso. E aí, na nossa simulação de um ano, que é 365 dias, nós encaixamos no seguinte patamar. Mais de 360 dias, menos de 720 dias, dentro desse tempo do investimento, é uma alíquota de imposto de 17,5%. Então, vamos descontar, menos 17,5%, dando um valor de R$ 11.144. Então, quer dizer que R$ 90 mil no sofisa por ano vai render R$ 11.144? Sim, em média é isso aí, tá? Porém, como um lembrado, tem o CDI, que ele poderá sofrer oscilações durante esse período de tempo. Então, pode ser que fique um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas próximo disso, certo? Agora, presta atenção. Se você deseja aprender mais de 20 formas de gerar R$ 3.000 de renda extra por mês, quer aprender o método para ficar milionário com criptomoedas, quer aprender tudo sobre educação financeira, sobre investimentos da renda fixa, investimentos da renda variável, sobre criptomoedas, sobre terrenos e também imóveis, vem na descrição desse vídeo, tudo sobre investimentos. Clica ali para saber mais a respeito, beleza? Então, como mencionado, R$ 90 mil no sofisa por ano rendeu R$ 11.144. Veremos agora R$ 90 mil no sofisa por mês, quanto rende em média? Vou dividir por 12, né? Porém, tem uma informação bem importante que você tem que entender, que é a seguinte. Nós temos, então, que R$ 90 mil no sofisa por mês rendeu em média R$ 928. Entretanto, temos que lembrar que o sofisa se trata de um investimento ao qual tem juros compostos. Por possuir juros compostos, quer dizer que a cada mês que vai passando, seu dinheiro vai crescendo cada vez mais. E isso é juros sobre juros, né? O famoso juros compostos. Então, sim, R$ 90 mil no sofisa por mês rendeu em média R$ 928. Entretanto, o primeiro mês vai render por volta de uns R$ 850. Já o décimo segundo mês, que é o que rende mais na nossa simulação, vai render próximo de R$ 1.000, dando a média de R$ 928. Veremos agora a rentabilidade real, então, do sofisa, que é os 15,01, que está aqui em cima, o rendimento atual, menos a alíquota de imposto, 17,5%, certo? Menos a inflação. Só que a inflação do período, né? Então, não sei como será a inflação dos próximos 12 meses. Para termos uma noção, estou descontando a inflação dos últimos 12 meses de R$ 5,60, dando 6,78% de rentabilidade real para o sofisa nesse momento. E lembrando, se você quer aprender o método para ficar milionário com criptomoedas, quer aprender mais de 20 formas de gerar R$ 3.000 por mês, aprender sobre educação financeira, investimentos da renda fixa, investimentos da renda variável, criptomoedas, terrenos e também imóveis, vem na descrição desse vídeo. Tudo sobre investimentos, clica ali para saber mais a respeito, beleza? E lembrando que qualquer, peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para você receber notificação quando estiver saindo vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e pela sua inscrição. Qualquer dúvida que ficou, escreva as suas dúvidas nos comentários. Vou estar lendo e respondendo a todos vocês. E lembrando, quer sugerir um vídeo também, igual a Nathana fez? Escreva nos comentários. Lucas, quer um vídeo sobre tal tema? Vou ler, vou anotar, vou gravar o vídeo e trago em breve para vocês. Beleza? Então, um grande abraço e nos vemos agora no próximo vídeo.